DLC de Sombras da Guerra Gratuita, Skyrim e Modos de Sobrevivência, Assassin's Creed com Modo Educativo e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. A Microsoft teve seu primeiro dispositivo vestível em 2014, porém parece que a empresa já tinha outro produto em desenvolvimento. As imagens que você confere na tela seriam de um suposto Xbox Watch, um relógio inteligente, muito provavelmente produzido pela divisão de consoles da empresa. A marca, atrás com o símbolo do Xbox, deixa claro que haveria alguma conexão com a linha de consoles, que possivelmente teria algum tipo de sensor extra para games de esportes ou uma materialização física do aplicativo Xbox Fitness. Seja como for, a empresa desistiu do produto e a sua funcionalidade continua sendo um verdadeiro mistério. Já não bastando as muitas criaturas lindas e encantadoras, Devil Within 2 terá também alguns inimigos humanos com ideias de saúde mental um tanto quanto duvidáveis também. Neste novo trailer somos apresentados ao Padre Theodor, que trata-se de um clérigo que almeja expurgar todo o pecado do mundo, controlá-lo e moldá-lo conforme a sua vontade, que pelo trailer já dá pra anotar que não é lá uma coisa muito boa. Devil Within 2 lança na sexta-feira 13 de outubro para o Xbox One, Playstation 4 e PC. Se lembram que comentamos que a DLC Forthog Orcslayer em Terra-média Sombras da Guerra seria feita uma arrecadação para homenagear o produtor Michael Ford, já que ele morreu durante a produção do game? Então, essa história toda foi rodeada de muitas polêmicas, tendo a Warner Bros. sendo acusada de usar a morte de um de seus funcionários como uma forma de lucrar com um conteúdo que não era revertido inteiramente a doações para a família dele. Pela resposta negativa, a empresa anunciou que a expansão será gratuita e que aqueles que investiram o dinheiro serão ressarcidos. Pelo que parece, a campanha foi promovida apenas em certas localidades dos Estados Unidos, para encaixarem-se às leis de caridade de cada um deles. Ao menos, o bom senso prevaleceu e agora teremos uma DLC gratuita, não é não, Warner? Há um tempo atrás falando sobre um jogo de tabuleiros de Resident Evil, e agora a Steamford Games anunciou mais alguns detalhes do resultado dessa parceria com a Capcom. Será um jogo de survival horror cooperativo e estratégico, com possibilidade de ser jogado em até quatro pessoas. Alguns fostinhos bem conhecidos estarão entre os peões, como Leon Kennedy, Claire Redfield e Ada Wong. A promessa é um jogo imenso e imersivo, repleto de novidades, tudo naquele climão de terror bem típico da série de Resident Evil. Já pensou em jogar isso com uma trilha sonora do game rolando? Eu com certeza quero testar depois. Guard of War é bem conhecido por sempre colocar o nosso amado careca pálido enfrentando criaturas mitológicas imensas e perigosas, certo? Nesse novo trailer não poderia ser diferente. No vídeo revelado em formato de podcast, somos apresentados a Drogur, que trata-se de uma criatura que habita corpos de guerrilhos vikings mortos em batalha, sempre protegendo o tesouro deixado para trás. Uma ótima dica a ser conferida para quem curte mitologia, o espartano queridão da Sony ou ambos. Fãs de Skyrim, parece que vocês terão de jogar o título de novo, pois a Bethesda anunciou que um novo modo de sobrevivência vai ser adicionado. Os players terão de levar em conta fatores como o clima do local, o cansaço que afeta o seu meditor de mágica e até mesmo a qualidade da comida consumida, já que uma carne estragada pode te deixar doente. Teve até divulgação do mapa mostrando os climas, sendo azul para as partes mais frias e laranja para as áreas mais quentes. O modo sobrevivência já está disponível para quem possui a Special Edition no PC e logo mais em outubro chegará para o Xbox One e PlayStation 4. Que aí, quem vai topar essa jornada suicida por Skyrim, hein? Como se não bastasse o jogo imenso prometido que será Assassin's Creed Origins, o game também terá um modo gratuito, sem combates, com muitos passeios virtuais, só com o intuito de aprendizado sobre a vida no Egito antigo. Discovery Tour by Assassin's Creed Ancient Age ainda não tem um nome em português e será uma atualização gratuita para os adquirintes do game, dando acesso total ao mapa aberto do game, incluindo as localidades de Alexandria, Memphis, Giza, com especialistas informando sobre as pirâmides, mumificações e até mesmo a vida de Cleópatra. Mas não é que é uma ideia genial? Basicamente um programa do History Channel interativo. Simplesmente genial. Meu povo, essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixe aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só checar o link na descrição. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto